Neste guia, nós explicaremos como inscrever-se no site DFU para comprar uma licença split. Acesse o site DFU. Na janela superior à direita, você verá o botão Syn-up. Clique nele. Então, será aberta a janela de inscrição no sistema SmartPass, precisamente onde a inscrição ocorre. Preencha todos os campos necessários, e-mail, senha, confirmação de senha, nome, sobrenome ou país do qual você é residente. Depois de preencher os campos, você deve concordar com os termos de uso. Leia-os cuidadosamente e marque três caixas de seleção ao lado dos campos correspondentes na parte direita da tela. Veja também o nome do patrocinador, que será listado acima dos termos de uso. Se esse nome não corresponder ao nome da pessoa que o convidou, peça-lhe um link de referência atualizado. Especifique o e-mail válido ao qual você tem acesso durante a inscrição. Também recomendamos que você reescreva sua senha em papel e guarde-a em um local seguro, para não perder o seu acesso. Após o preenchimento, clique no botão Syn-up. Se você realizou tudo corretamente, você verá uma mensagem na tela sobre a inscrição bem-sucedida e a necessidade de verificar o seu e-mail. Para a verificação do seu e-mail, vá para a caixa de entrada que você especificou na inscrição e encontre o e-mail da Smart Team. Caso você não consiga visualizar o e-mail na caixa de entrada, verifique a pasta Spun. Clique no botão Confirma e-mail na mensagem. Pronto, você se inscreveu com sucesso no Smart Pass. Para acessar o site Defio, clique no botão Go to Defio. No canto superior direito, clique no botão Syn-in e realize o login. A sua dashboard se abrirá. Ao deslizar a página para baixo, você verá uma lista de licenças disponíveis para compra na seção Split License. Selecione a licença correta para você e clique no botão Purchase, Comprar. Uma janela se abrirá, na qual você será solicitado a selecionar um método de pagamento. Selecione Última. Confirme a aceitação dos termos de uso marcando a caixa e clique no botão Purchase, Comprar. Na janela que se abre, você verá o valor em Última e o endereço da carteira para o qual você deseja transferir o valor especificado. O endereço também estará disponível com um QR Code para enviar a transação a partir de um aplicativo. Para realizar o pagamento, envie o valor especificado para a carteira especificada. Por favor, envie o valor exato exibido na tela. Aguarde o aviso de pagamento. Agora você deve ativar a licença. Vá para a seção License Case. Encontre a licença comprada e clique no botão Activate. Caso você queira visualizar o histórico de ativação, vá para a guia Activation History. Se você ainda tiver dúvidas, você sempre poderá enviá-las para a nossa equipe de suporte.